Coletivo Despertado, una-se e cumpra seu destino. Saudações, nós somos o Conselho Arquituriano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Estamos muito conscientes de cada pessoa aí na Terra, que está fazendo o que precisa fazer para alcançar um estado mais elevado de consciência. Vemos e sentimos aqueles de vós que tomaram esta iniciativa e aplaudímos-los. Nós o chamamos de Coletivo Despertado e queremos que você saiba que seus números estão crescendo a cada dia. Convidamos você a sentir a enormidade do que está fazendo aí na Terra. E também pedimos que reconheça que você não está, de fato, sozinho, mesmo que se sinta sozinho nessa busca. Vocês estão se conectando uns com os outros no plano astral. Vocês estão compartilhando pensamentos, ideias e experiências lá, assim como fazem na internet. E assim como fazem quando falam uns com os outros. Enviam mensagens uns aos outros. Vocês têm muitas maneiras de alcançar uns aos outros, inclusive telepaticamente. Vocês estão se unindo com o Coletivo Despertado, porque sabem o quão poderosos vocês são quando estão unidos. Aqueles de vocês que estão acordados também precisam deixar de lado suas diferenças em termos de suas crenças. Suas crenças têm a capacidade de separá-lo aí na Terra. Basta perguntar a quem faz parte de uma religião. Você não precisa fazer isso, como os despertos. Além disso, por favor, reconheça que mesmo aqueles com quem você discorda em uma série de tópicos, você está se conectando a eles no plano astral. E aí você não discute, não debate, não tenta provar que está certo e eles estão errados. Se algum grupo aí na Terra vai se unir, são todos vocês. Portanto, se você se encontra no julgamento de outra pessoa, porque ela acredita em algo que você não acredita, reconheça esse julgamento e deixe-o ir. Você, então, vai relaxar e deixar entrar mais do seu grupo familiar de alma. Você dirá ao Universo e à Galáxia e a todos os seres dentro de ambos que você está pronto para se reunir com mais amigos extraterrestres e não físicos. Sabemos que vocês estão se unindo, porque vemos e sentimos isso também. E sabemos que deixar de lado essas pequenas diferenças é uma grande parte de como você eleva seu nível de consciência, eleva sua vibração e se torna aquilo que sempre foi feito para se tornar nesta vida. Vocês são os unificadores. Vocês são os caminhos, os trabalhadores da luz. E quando mostrarem aos outros o caminho, verão os resultados disso. Mesmo com aqueles grupos religiosos que normalmente estão na garganta uns dos outros. Procure evidências do que estamos dizendo para você, porque está lá fora e porque você consegue se concentrar na realidade de sua escolha. É o melhor uso do seu livre-arbítrio. Chegou a sua hora, como o coletivo despertado, para se unir, se levantar e conduzir a humanidade à consciência da quinta dimensão. Somos o Conselho Arquituriano e gostamos de nos conectar com vocês. E é justamente sobre isso que o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Usar o nosso livre-arbítrio com inteligência emocional. Porque independente das crenças do outro, ele é também uma centelha divina, assim como nós. E está aqui agora no plano da Terra para aprender, para crescer, para expandir em consciência. Expandir o amor que está no seu coração, assim como cada um de nós. Então, o melhor é a gente reconhecer que o outro é uma centelha divina e que podemos crescer juntos. E falando em aprender juntos, eu tenho uma super novidade para compartilhar com você. A partir de agora, aqui no canal, nós vamos ter o clube de membros, que eu dei o nome de Comunidade Eu Sou. Com unidade, a presença de Deus em nós. Eu recebi esse chamado do Mestre San Germán, para trazer mais a consciência Eu Sou e a Chama Violeta. Então, se você quiser participar, você é muito bem-vindo, bem-vinda. E eu não posso dizer exatamente para você o que vai ter na comunidade. Eu só sei que vai ter muita coisa legal, para que a gente possa aprender o autoconhecimento e desenvolver a consciência espiritual, de que já somos, em essência, tudo aquilo que desejamos para a nossa vida. Agora, respire fundo e diga com amorosidade, sentindo cada palavra vir do seu coração sagrado. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível em minhas mãos e para o meu uso, agora e para sempre. Gratidão está feito. Beijos de luz, Violeta, no seu coração.